Música 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 1.6 horas Música 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 Eu acho que eu vou escolher a Sunn' Angel que eu vou escolher com ela para fazer um dia para fazer um dia. E eu acho que eu vou escolher a Miss Libby Bell. Porque ela se mexa com a roupa. E também parece que é um dia de dia. Então é perfeito. É como a Miss Libby. Então, os meus acessores estão aqui. Então... E... Eles estão em um... 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 Então, eu vou usar essas coisas. Eu amo essas coisas. São essas coisas tão bonitas. E eu vou usar essa roupa de roupa. Mas eu não sei se isso vai ser mais... Mas eu vou usar essa roupa de roupa. Vou usar essa roupa de roupa. Vou usar essa roupa de roupa. Vou usar essa roupa. Vamos ver. Eu vou agora. E então eu coloco a roupa de roupa. É assim, deixa eu autol halfway. Então eu coloco o roupa de roupa. Esse eu coloco a roupa. Olha isso aqui. E depois do tipo o lookbo. É só colocar essa peça. Eu coloco meu vestido na Rhode inteira. um bts um i don't know i think this is old too much um i can't really make this one shorter because it only has one little class as much as i would like it to be shorter um but i really wanted to wear this because i haven't worn this in a while so i don't know if it's too much but i don't really care because i like them and this one was um a gift from my friend i believe it was for my birthday so it's very picking you know oh yeah that's the little accessories i don't know if i'm going to choose my earrings or now i'm right i don't know i don't know so Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I rapidose. Cristina. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou estar lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.